Bom Dark, tá sumido aí você aqui do canal? Oxi, tá andando por aonde hein? Me explica aí onde que você tá cara Ah é verdade né, Natal galera, Natal Mas bom Dark, você perdeu aí cara que eu gastei 2 mil Robux em presente e mais um bocado de outra coisa aí Mas eu já vou logo te avisar, não tive muita sorte não viu, peguei umas Divini e tudo mais aí, umas Secrets Só que hoje gente e Dark mano, você aí que não sabe o que tá acontecendo mano Hoje meus personagens saem da incubadora e hoje é dia de gastar as frutas Secret cara Então galera, me desejem sorte Dark, me desejem sorte galera, porque hoje vamos transformar em Shine É basicamente isso que a gente vai fazer galera, tô com 39 frutas aqui Dark, 39 E a gente tá com 2 Secrets pra transformar, cara eu preciso de mais uma fruta Dark Eu acho que, acho que, acho que é bom a gente ir lá em T-Mera galera, girar um pouquinho até a gente pegar mais uma fruta O que que tu acha Dark? Porque, é, fica certinho porque a gente pode girar 20 e 20 galera aqui ó, tá vendo ó Se a gente girar mais, deixa eu ver se eu tenho, ó, tem um mil Robux, ah dá vai Mil Robux tem que vir um pouquinho galera, mas antes disso ó, deixa eu girar aqui uma vez só, só pra ver o que que vai vir Hum, deixa eu ver, ó, quase Secret, nossa, quase Secret, nossa veio 3 Legendary Mas tá, vem, vem aqui comigo Dark, vamos aqui primeiro no Slayer Army, que não é, é o de Kimetsu galera Ó Dark, aqui tem um personagem meu em incubadora né, e uma coisa que tu tinha me dito Eu coloquei meu personagem na incubadora, achei que tava difícil de upar cara, só que não tava não Tava nem, tava nem um pouco galera, o bichinho, literalmente esses 7 levels Eu acho que se eu desse, sei lá, um quarto de um inventário de hoje em dia pra ele, ele upava mais do que esses 7 Mais do que esses 7 levels, olha isso aqui Dark, ele tá level 160 cara Nossa Mas tá galera, ele tá aí ó, level 160 E ó, ele é um dos Secret que a gente vai tentar transformar e vamos lá pro outro Pra incubadora lá de, do, como é que é o nome aqui do lugar? De, não, de One Punch Man, de One Punch Man, incubadora de One Punch Man galera E o outro aqui também Dark, ele tá a mesma coisa ó, deixa eu tirar ele daqui ó Ele tá a mesma coisa, cadê o bicho? Ah não, ele tá 162 ó, tá mais forte hein, tá mais forte Aí ó galera, os dois aí ó, e agora hoje Dark, vai ser a nossa sorte aí em tentar transformar os dois Ó, tomara né, que fique assim, os dois em Secret galera, então bora lá Já não esquece de deixar o like aí se você gosta de vídeo de Anime Fighters aqui Se inscreve aí que ajuda muito o canal, deixa eu dar um tapa, olha isso Ele tá tão fraco que nem mata os bichos aqui rápido Vambora galera, vambora Bom Dark, vamos tentar pegar uma fruta aqui antes véi Nem precisa compartilhar a tela pra tu, porque eu tô com pouquíssimo aqui galera Eu vou, vou girar aqui de pouquinho em pouquinho e vamos ver se a gente consegue Teve dia que tava custando 50 isso aqui, não tava não? Não, não, acho que Ah não, era, é os, é os presentes que custam 50 né, é verdade Só que no presente parece que é mais difícil de pegar, sei lá rapaz Não, não peguei muitas frutas, não peguei muitas frutas lá não no presente galera Ah, entendi ó, ah é verdade, ah eu vi um vídeo que tu falou que dropava boost Ó galera, por enquanto não tá vindo nada, vamos pegar aqui mais uma fruta cara Porque esse é o objetivo da gente aí, mais uma frutazinha e a gente pode girar aí nos personagens Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nada, nada Ô aí, pronto, peguei, peguei, peguei Veio, 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 agora a gente tem aí mais uma fruta secret Acho que a gente passa né, se não me engano não ganhou uma só não né É verdade ó, tamo 41, ganhamos 3, 2, 3, é 2 Tem que pegar mais uma pra ficar certo Não, não, ganhamos duas frutas galera, tá ótimo mano Bom Dark, agora é a hora de testar a sorte Mano, eu tenho aqui velho, um personagem Calma, calma né, aqui não é desse lado Eu tenho aqui galera, um personagem né, secret cara Secret Shine, que no caso é o Dark One ou o Mael aí Ele tá Shine Gigante né, ele tá tipo Giant, grandão Cara, e hoje é a sorte Mano, eu vou colocar aqui Dark primeiro O Jene, como é que é o nome dele? Ele é o mesmo que tu tem aí ó, o Jene de Balteu Bateu, sei lá o nome dele Vou colocar ele galera, aí eu vou colocar 21 frutas 21 frutas, 65% de sorte cara Você quase 66, fala, fala Bom, se for parar pra ver, é 34% de perder Mas desse seu Mael, você ganhou com 34% Sim velho, foi metade do... Galera do céu Bom Dark, é a hora amigo, é a hora Eu tô chorando já cara Nossa senhora galera Ele tá com Strong 3 Dark Strong 3, eu não posso perder isso não cara Gastei, nossa senhora Vamos lá galera, vamos lá 21 frutas Dark Deseja sorte, deseja sorte Vai Nossa senhora Vai galera Vai, vai, vai Vai, por favor, por favor, por favor Cadê, cadê 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 Ae 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 Boa galera Nossa senhora Vault Calma, deixa eu respirar Calma galera, calma Respira 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 Nossa senhora Quase, nossa Na hora que ele começou a demorar um pouco Eu fiquei, não, deu ruim, Dark Caiu até, nossa O vídeo vai ficar, teve um minuto Tem umas horas que o vídeo ficou uns 3 segundos quieto Porque ninguém falou nada O bicho, tá, a gente ganhou um já Então se a gente ganhar o outro aqui É lucro, mas se a gente perder Tudo bem, porque a gente já tem um Tá no lucro, pelo menos Meu pensamento é esse, galera Vamos aí então, mais um agora Dark, mais um, cara, que no caso É o Império Aleman É Alem, né, o Império Alem, mano Vamos colocar ele aqui, galera, vamos lá Vai, Dark, 20 20, caiu um pouco, galera Vamos, 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 isso aqui Cara, desiste de sorte aí nos comentários Galera, converter Sorte, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, vai, vai Vai, 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 vai Cadê? Caiu Boa! Nossa Senhora, 2 Secret Nossa, saímos no lucro demais, Dark O que que é isso, cara? Nossa Senhora, velho Agora sim, Dark Vai até meteoro, mano Vou até lá Vou até lá pegar esse meteoro, galera Não sei, não sei nem onde que é isso aí, mano Bom, Dark Nossa Depois aí de perder O coração, né, galera Uns ataques cardíacos, mano Vamos fazer o que? Upar eles, galera Tô com 14 kitilhões aqui, Dark Vamos lá pra Flaming City, né, galera Vamos dar uma opadinha neles aqui, ó Já pensou? Eu pego um Secret aqui Nossa Senhora, eu gasto 40 mil Robux em fruta lá Só pra pegar um bocado o Legendary E gastar Shiny aqui, galera Vamos aqui, ó Eu não tenho aquele... Como é que é? Multi Open? Não, Multi Open não é... Sei Aqui é caro? Aqui é caro? O Max Open aqui é caro? Nossa Senhora Eu não sabia não Mas eu vou abrir no normal, Dark Quem não tem cão, caça com gato, amigo Eu não tenho nem cão nem... Eu não tenho cão nem gato, mano Mas vamos caçar, ó Deixa eu ver aqui, galera Vou encher meu inventário, rapaziada Que aí eu posso, né Pegar e gastar no... No personagem de Fate Porque ele é um pouquinho acima, né Então ele é um pouquinho mais forte Então vamos upar ele primeiro Depois a gente upa o Boros Mas a gente tem 3 Secret Shiny Eu acho que já tá um time legal 3 Secret Shiny já tá... Tá ficando da hora já Depois só falta mais 3 Aí, mas aí com o tempo Já pensou pegar 3 Secret Daqui desse mapa? Nossa Senhora Eu vou... Esse secreto pra mim Não vem de jeito nenhum, sabe Eu tô desistindo dele Caraca, velho Deve ser bem difícil Mas será que todos os Secrets do jogo Tem uma porcentagem Ou eles são mais difíceis a cada fase? Não Eu acho que a cada fase Fica mais difícil Nossa, galera Nossa, calma aí Que ainda não tô acreditando Eu sei que foi muita fruta Mas nem quando é 9,9 Eu ia ficar desesperado Porque tem 0,1% de chance De dar errado, galera Se tem chance de dar errado Pode dar errado, mano Então é só com 100% de certeza Que eu não ficaria assim, mano Mas tá bom Deu certo, tá ótimo, galera Vou acabar de girar aqui Bom, tamo quase lotando Inventário aqui Da aqui, ó, galera Peguei um Mítico aqui E obviamente eu vou ir lá Transformar ele em Mítico, né, Zé? Não tem nem... Não tem nem o que a gente ia fazer aqui, ó Mas antes Deixa eu colocar aqui em mais forte Ó, ele aqui, ó Sakura Capitão Tá dando... Tá level 183 Dando 76 bilhões de dano Só tá perdendo pra esse aqui, ó Porque ele tá com X-Max Strong, cara Então vamos tentar transformar em Mítico aqui, galera Cadê? Vamos lá na... Ah, antes disso Antes de transformar em Mítico Vou alimentar aqui o... O Baldi O Baldu O Baldu O Baldu aqui, galera Vamos alimentar ele aqui, ó Vamos dar o Fuse Select aqui, né Provavelmente... É... É só isso mesmo, ó Vamos aqui, galera Fuse Select, ó Cheio dos personagens aqui, mano Cheião Ele vai pro level... Cubadora aí, viu? O quê? Cubadora aí, olha O quê? Que cubadora, doido? É... Colocou pra um 4x7 level Ah, tá É aumentar 20 Fazer o quê, né, galera? Às vezes a gente pode errar aí e tudo mais, né, gente? Normal, normal Bom, vamos alimentar aqui, né O personagem aqui, ó Select 1 Lockeds, galera Vamos aí Sele... Fuse o... Olha isso aqui Level 184 Nossa senhora Aumentamos, tá com 1340 bilhões de dano, cara Acho que é por causa do Strong 3 que tá tão forte assim, né, velho O bicho tá potente, galera O homem tá potente E agora eu vou girar mais aqui depois, galera E vou upar esse aqui também Pra ele ficar um pouquinho mais forte Só que agora Eu quero pegar ali, ó Dark O Mythical Shine, cara Então vamos vir aqui, galera Mythical Shine aí, né Menos preocupações, cara Vamos vir aqui, ó Coloca aqui Cadê? Mythical Shine, galera Select, eu tenho 120 frutas Eu vou colocar 40 aqui Só pra... Não, 40 não Eu vou colocar... 24 tá bom, galera Tá um negócio muito alto já Vamos colocar aí Vamos ver Tomara que venha que vai ser um personagem bem mais forte pro nosso time E... 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 Boa! Mythical Shinezinho no time aí, galera E agora que eu fui perceber, Zé Meus personagens... Meus personagens legendários que eu tava usando o Mythical Eu dei eles de fuso sem querer Ai, ai Foi de base, galera Mas é Legendary Legendary a gente consegue pegar de boa ali Tá aí, ó, galera O time por enquanto tá esse Vamos girar mais aí Vamos ver se eu pego mais um Mythicalzinho, galera Pra gente alimentar aí cada vez mais o nosso personagem, né Vamos voltar aqui pra Flame City, galera E vamos ver se eu consigo pegar Olha isso aqui O time tá ficando bonito, hein, Dark Não queria falar nada não Mas tá ficando potente Deixa eu ver aqui O nosso DPC só com 4 Tá 88.7, galera Já tá maior do que antigamente Tipo, antes Quando eu tava com os Legendary tudo Vou continuar abrindo aqui, galera Bom, mais um aí, Dark Acabamos de girar E agora eu vou deixar aí, né Meu Dark One aí Um pouquinho mais potente, galera Deixa eu aqui finalizar Pronto, finalizou Vamos ver aqui, ó Tô com o DPC, Dark De 92.6, cara É, tamo forte Tamo forte Mas calma aí Deixa eu ver Não, pera aí Acho que tá faltando equipar esse aqui 49 É, tá faltando equipar esse aqui, galera Ó, vamos equipar ele aqui Mesmo que ele esteja com um negócio ruim, galera Não dá nada, não Pelo menos ele tá mais forte do que o outro Ó, Xfight Cust more XP to level Beleza Depois, depois eu troco isso aí Bom, Dark Então agora eu vou deixar aqui, gente O Dark One um pouquinho mais forte, né Porque o bicho tá level 160 Tá sofrido pra ele aí, galera Vamos dar aqui o Select Full Selected Olha aqui Level 18 Acho que não foi a boa Deixar na incubadora, não, né Level 183, galera Vamos aqui O pau level dele, ó E dali, rapaziada Não peguei mais nenhum Mythical, galera Só que aqui, ó Eu tô com um personagem Um Legendary aqui, mano Eu quero deixar ele um pouquinho mais forte, galera Pra gente poder substituir ele ali, ó Cadê ele? Vamos, vamos vir aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Chimera Island, ó Vamos substituir aquele Mythical que a gente tem, galera Mythical não Esse Epic Epic Shine aqui, galera Pelo Legendary Shine Porque, se não me engano, sai um pouquinho melhor, galera Então, vamos colocar aqui, ó Deixa eu colocar aqui o Legendary Pera aí, Dark Eu tenho aqui, ó Eu tenho um King Um Gilder King Level 144 Só que ele é Shine Será que ele é mais Não, acho que ele é mais forte, não, né Ah, dá nada não Vou colocar esse aqui mesmo, galera Dá nada não 186 frutos, Dark Nossa Senhora Eu vou colocar aqui 24, galera Acho que já é mais que suficiente, ó Vamos girar aí, vamos ver Aí vai lá e dá falha, tá ligado Tipo, é o único que eu tenho Calma aí Ah, tá Foi, foi, foi Deu certo E uma coisa aqui agora, galera Deixa eu tirar esse aqui, né E equipar esse aqui no time Vamos trocar a passiva aqui, Zé Vamos trocar, aí Vamos trocar as passivas deles dois, galera Tanto do Mythical quanto do Shine Eu tenho bem pouquinho Ah, não Os dois é Shine, né Quanto do Mythical, Shine E do Legendary, Shine, galera Eu tenho um pouquinhozinho de Robux aqui Mas dá pra trocar a passiva deles tranquilo Eu vou aqui que aqui tem mais chance de vir umas coisas melhor Vou colocar esse aqui, galera Primeiro O Mythical Deve ter sobrado um pouquinho de Robux aí, ó Deixa eu ver Aí, galera 150 Robux Então, sobrou uns 500 aí, Dark Vamos aí, por favor Uma sorte legalzinha, galera Uma sorte legalzinha Vai Vai Não, não foi Não veio Não veio Não veio sorte legalzinha, não Eu vou gastar tudo aqui no Na verdade, eu vou deixar um giro pra gastar lá no Legendary, galera Vamos gastar aqui mais uma vez Depois Eita, pega Olha o tanto de coisa braba que apareceu ali Vai parar no Speed Olha isso Dois negócios Nossa, duas God De uma do lado da outra, galera Deixa eu ver Se eu não me engano Dá pra gastar mais uma Aí a gente gasta no outro lá, galera No Legendary Tá suave Vamos ver aqui o que a gente consegue Por favor, para aí Nossa Maravilha Para aí Isso Strong ou Giant Pra mim tava bom Os dois aumenta bastante o dano até Aí, ó Se liga, galera Tamo dando um pouquinho mais de dano aí Olha isso Foi parar aí 160 bilhões de dano, cara Cê é louco Pera aí Ah, é que o Dark Yoni tá Nossa, o Dark Yoni tá Tô precisando pra o Dark Yoni agora, velho É verdade, galera Preciso pra ele Olha isso Os outros tá 183 O bichinho tá 176, galera Vamos pra ele na próxima E agora O último giro aqui Ó, caiu um meteoro aqui Na Hero University Último giro aqui, galera No nosso personagenzinho aqui, né Nosso Indra aqui Vamos girar aqui nele Robux Railroll Vamos ver aqui O que a gente consegue de legal pra ele É só um giro Vai sobrar 115 aí Vai, coisinha boa Coisinha boa Coisinha boa Aê Tá, parou Colecto, cara Nossa, que tristeza, galera Mas eu acho que foi bom o dia, Dark Eu acho que foi bom o dia O que você acha, Zé? É, galera Não perdemos muita coisa, não Foi lucrativo aí Deixa eu só pegar esse meteoro aqui Ó, tu já pegou? Tu pegou? Aqui, ó Vamos ver aqui, galera Tu veio a Secret Cadê? Cadê? É, não veio o Secret Mas tudo bem, galera Foi lucrativo o dia aí, Dark Conseguimos dois Secret Shine, galera Conseguimos um Mythical Shine também, velho Nosso time tá ficando mais forte aí, galera Aos pouco Tamo dando aqui 131 B de DPC Aumentamos bastante aí Que começamos aí com 40 E terminamos aí com 131, cara Tô Felicidade, Dark Finalize o vídeo aí pra gente, Zé Vai lá, vai lá É isso aí, galera Ó, valeu, falou e fui pra vocês